Bom dia a todos, colegas. Hoje, dia 1º de setembro, a gente vai contar com a ilustre e presença do Dr. Daniel Siqueira, que é nosso especialista do Caraná e vai ensinar para a gente sobre os acidentes com a aranha loxoceles. O Dr. Daniel é médico, cirurgião geral, especialista em cirurgia vascular, anjo-radiologia e cirurgia endovascular. Ele fez residência médica no Hospital das Clínicas da Unicamp, ele é membro adjunto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tem título de especialista e um membro pela Sociedade Brasileira de Andiologia e Cirurgia Vascular, tem título de especialista em ecografia vascular e em Doppler pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, fez mestrado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em Ciências da Cirurgia, atualmente que é médico servidor público da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e é lotado no Ciatox Paraná, é supervisor acadêmico do Ciatox e ex-coordenador da instituição. Ele é membro do Grupo Técnico de Animais Pessoinhas do Ministério da Saúde e do Socialismo. Muito obrigada, Dr. Daniel, pela sua participação conosco. Também gostaria de agradecer o pessoal, a nossa equipe do centro aqui de Curitiba, porque tudo isso que eu vou apresentar aqui hoje é reflexo do nosso trabalho ao longo de vários anos. O tema que me foi proposto foi o acidente loxocélico, o diagnóstico, o estadiamento e a conduta terapêutica. Eu dividi a aula em duas partes. Uma primeira parte, para ficar de uma maneira mais didática, nós vamos falar primeiro sobre o que é o loxocelismo e, num segundo momento, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os diagnósticos diferenciais. É fundamental que a gente saiba o que é um acidente loxocélico para a gente poder falar, igual muito bem disse a Ana, poder identificar o que não é um acidente loxocélico. O loxocelismo, de uma maneira geral, inúmeros autores demonstraram uma dificuldade no diagnóstico. Os métodos de diagnóstico não são confiáveis. Os exames laboratoriais, pelo menos na prática clínica, obviamente que exames para fins acadêmicos, existem uma série de métodos, uma série de kits de testes que são confiáveis, mas que eles não são reprodutíveis no dia a dia. Então, quando chega um paciente numa porta de um pronto atendimento, numa porta de um hospital, de uma UPA, é fundamental que a gente saiba dizer se aquilo é um loxocelismo, um possível loxocelismo, ou se aquilo está definitivamente excluído. Então, por isso, o método clínico, a anamnese, as características daquele paciente, o exame físico, é o mais recomendado para você fazer esse diagnóstico de maneira certeira. Porém, isso demanda, como qualquer coisa em medicina, ele demanda experiência e uma vivência clínica do profissional que está atendendo o paciente. Como qualquer diagnóstico, o loxocelismo, ele se constitui como uma síndrome, e uma síndrome é definida como um conjunto de sinais e sinais. E o paciente. Como eu gosto muito de falar nas apresentações, nós temos do loxocelismo, é o diagnóstico sindrômico, que a gente pode usar um modelo hipotético-dedutivo, com reconhecimento de padrões, que é o mais recomendado em loxocelismo, e o diagnóstico etiológico com a identificação da causa. Por isso, é importante a discussão clínica desses casos, ainda mais em equipes que não tenham experiência na condução desse tipo de acidente. Já era rotina em medicina, há anos atrás, as discussões clínicas. E isso que nós fazemos na internet, no nosso grupo de WhatsApp, é uma discussão em conjunto, com troca de experiências, e isso levanta um senso crítico dos profissionais em dizer se aquilo, de maneira, a clínica corrobora ou não o acidente loxocélico. Essa prática das nossas discussões é uma inteligência coletiva moderna. Da mesma maneira que há anos atrás havia uma discussão dos casos clínicos, hoje nós fazemos em tempo real, por meio desses aplicativos, e isso também permite com que haja uma troca de experiências maiores e permita que sejam firmados os diagnósticos de maneira mais certeira. Existem inúmeros trabalhos, por exemplo, na minha especialidade, existe um grupo também muito semelhante ao nosso grupo de toxicologia, em que se fazem discussões por WhatsApp ou por outros aplicativos e se chegam às conclusões. E a conclusão desse trabalho é que a interação entre especialistas utilizando a tecnologia de troca de mensagens, ela mostrou-se capaz de levantar discussões e abordagens rapidamente, permitindo um melhor desfecho para os pacientes. Então, o loxocelismo, obviamente a loxoceles, ela foi descrita em 1832, ela é conhecida popularmente como aranha marrom, elas são espécies nativas das Américas e da África, em outras localidades elas foram introduzidas ao longo da história da humanidade. O nome vem de lox, que é um prefixo grego que é inclinadas, e cele são pernas, então, basicamente, as loxoceles são aranhas que têm pernas inclinadas. No inglês, eles tratam como crockered legs e slanted legs, nos artigos americanos. Ela apresenta inúmeras espécies e ela se diferencia das demais por algumas características, pelo padrão de distribuição dos ocelos. Então, aqui são as outras aranhas e a distribuição dela demonstrando que ela apresenta seis olhos esbranquiçados divididos em três fares, como nessas imagens aqui. Isso é só para vocês terem uma noção, porque o objetivo da aula é nós discutirmos a parte clínica. Então, só para demonstrar que ela tem os olhos aqui. Outra maneira de identificar, também muitas vezes não é fácil pela própria coloração da aranha, mas ela tem um formato aqui no cefalotórax, ela tem uma imagem que lembra a imagem de um violino. E isso também é uma maneira fácil de identificar ela. Então, aqui outra imagem, só para demonstrar, uma loxoceles reclusa demonstrando a imagem característica. O tamanho dela, ele varia em média de 3,5 centímetros. Obviamente, ele também é conforme a espécie. O sexo feminino da aranha, ela é maior do que o macho. Aproximadamente, um terço do comprimento dela representa a parte do corpo. O restante dela são as patas. ela tem uma peregrinação noturna e ela tem uma alta atividade no verão. No verão, a partir do momento que há um aquecimento no ambiente externo, elas passam, principalmente na nossa região, a habitarem dentro dos domicílios. Elas não são agressivas, elas são cosmopolitas e elas distribuem-se em regiões tropicais e regiões temperadas. E elas são sinantrópicas, ou seja, elas conseguiram se adaptar com o convívio do homem. Então, elas vivem dentro das casas das pessoas e por conta disso que acabam acontecendo os acidentes. Então, no ambiente natural, elas são encontradas em cascas de árvores, folhas e no ambiente intradomiciliar, elas são encontradas em porões, garagens, móveis, atrás de quadros, sótãos, forros de casas e vários estudos têm demonstrado que, na atualidade, as aranhas, elas encontraram um ambiente muito propício dentro de cemitérios, dentro das covas dos cemitérios. E isso tem sido cada vez mais descrito. Então, o número de espécies de Loxoceles no mundo são 139 descritas. Na América do Sul, até o momento, tem a descrição de 30 espécies identificadas. No Brasil, são 19. e no estado do Paraná, que corresponde à nossa região, são 4. E na nossa cidade, em específico, em Curitiba, nós temos a maior frequência de duas espécies. Dentre as espécies que nós identificamos aqui no Sul, tanto no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos a Loxoceles leta, a Intermédia, a Gaucho e a Irsuta. Então, aqui só para demonstrar o aspecto dessas aranhas, cada uma, obviamente, com as suas características, Emmanuel Marques, que é um dos membros aqui da Secretaria de Saúde, que incentiva muitos estudos aqui no nosso estado, identificou a distribuição de Loxoceles no estado do Paraná e identificou que 67% das espécies no nosso estado correspondem a Loxoceles intermédia, 19,5% a Gaucho, 10,8% de Leta e 2,4% de Irsuta. Isso divididos nas regionais de saúde aqui do nosso estado. Então, aqui só um extraído desse periódico de 2004 em que ele faz, ele apresenta uma distribuição global da Loxoceles demonstrando as mais frequentes aqui no nosso país. Aqui, com relação à distribuição nos Estados Unidos, em que há uma grande quantidade, principalmente nos estados da costa leste de Loxoceles reclusa. O primeiro acidente relatado foi em 1879, no estado do Tennessee, em que um paciente foi picado e ele, logo após a picada, ele começou a apresentar uma hematúria, uma ecterícia e febre. Foi o primeiro relato na literatura de que uma aranha possivelmente causaria uma síndrome hemolítica. O paciente apresentava uma lesão cutânea associada a uma síndrome hemolítica. A partir de então, isso se despertou e o primeiro relato no Brasil foi em 1957, em que houve um quadro de uma síndrome necrotizante cutânea associado a uma suposta picada de Loxoceles. Na América do Sul, os maiores casos, os maiores registros de acidente ocorrem no Peru, Chile e no Brasil. No Brasil, a maior parte dos acidentes ocorrem no Sul e nos estados do Sul, a grande maioria ocorre no estado do Paraná seguido do estado de Santa Catarina. Em Curitiba, que é considerada a capital mundial do loxsocialismo, Fischer, em 2002, descreveu em um trabalho publicado da seguinte maneira. Em Curitiba, a loxoceles intermédia encontrou as condições ideais para sua instalação e proliferação. E nós vivemos aqui na nossa região uma verdadeira aracnofobia. Toda lesão cutânea apresentada por um paciente, por um familiar, a primeira suspeita clínica das pessoas, inclusive das equipes médicas, é de que possa ter sido uma picada por aranha marrom. Existem inúmeras notícias ao longo desses anos de casos, de supostos casos de óbito, casos de gravidade relacionados ao loxocelismo. Isso ocorre devido à bioquímica específica do veneno, que ela vai desencadear uma síndrome hemolítica, uma síndrome necrotizante, causada por uma série de proteínas e aluronidases, hidrolases, proteases, lipases, colagenases, que são amplamente estudados por vários pesquisadores brasileiros. O mecanismo de ação é o multifatorial e complexo e ele ainda não está bem esclarecido. Ele foi muito bem evidenciado em estudos experimentais, porém, na prática clínica diária e nos acidentes inhumanos, ele ainda demanda uma série de estudos no intuito de aprimorar o entendimento da fisiopatologia da doença. Inicialmente, ocorre a ação direta do veneno sobre a membrana celular e a membrana vasal e sobre a matriz extracelular e, com isso, a ativação dos mecanismos endógenos, o sistema complemento, agregação plaquetária, liberação de citocinas e, com isso, o paciente acaba desenvolvendo um quadro clínico que, num primeiro momento, ocorre uma vasodilatação, por isso, o paciente apresenta uma hiperemia. Nós vamos poder ver isso nas imagens. Na sequência, o paciente apresenta um quadro de uma isquemia levando a uma trombose e, consequentemente, a uma trombose localizada que, na literatura americana, eles trazem de vermelho, branco e azul, que são os sinais clínicos característicos do locus ocelismo. Além disso, o veneno, ele desencadeia, obviamente, danos na microvascularização, eles induzem, pelo processo inflamatório, um edema, e esse edema associado às ações intrínsecas do veneno levam uma isquemia e, em alguns casos, dependendo da espécie, levam a hemólise intravascular, em casos mais avançados pode haver uma rabidomiólise e, em casos tardios, muito raros, distúrbios na coagulação com trombocitopenia e fibrinogenemia. Então, aqui, só para demonstrar, todos esses casos são casos aqui atendidos pelo nosso centro. 80% das fotos que eu vou apresentar aqui hoje são fotos dos últimos 30, 60 dias. Algumas outras fotos são de apresentações anteriores de casos atendidos. Então, aqui, só para demonstrar, o aspecto do loxocilismo, uma placa marmória, uma área de hiperemia, vesículas hemorrágicas. Então, isso nós vamos discutir um pouco mais para frente. Então, quando você está diante de um paciente que tem um quadro clínico sugestivo do loxocilismo, algumas perguntas são relevantes. Primeiro, se viu o agente. Segundo, se capturou esse agente. Ah, matou o agente, tem foto, trouxe o agente no atendimento para algum profissional identificar. Quanto tempo de evolução entre a suposta picada e a chegada no pronto atendimento, a chegada numa unidade de saúde para atendimento médico e quais os sintomas locais e sistêmicos que esse paciente apresenta. Além disso, é fundamental uma avaliação inicial numa escala analógica de dor. A dor, nós temos visto e tem alguns trabalhos nossos em fase de aprovação, demonstrando que a avaliação da dor é um preditor de gravidade nesses pacientes. Então, pacientes numa fase inicial com um quadro de dor mais importante, isso é um preditor de que provavelmente o estadiamento possa evoluir de uma maneira mais importante nas próximas horas. Então, nessa avaliação da lesão e nessa avaliação inicial do paciente, é muito importante a avaliação do aspecto da lesão. Um mnemônico muito utilizado em pacientes com neoplasia de pele, câncer de pele, a gente pode reproduzir isso de uma maneira adaptada para o loxocelismo. Qual o aspecto da lesão, se ele é assimétrico ou assimétrico? Como são as bordas dessa lesão? Tanto as bordas relacionadas à placa marmória, à área de isquemia, como as bordas, se elas são elevadas, causando um edema endurado? Qual é a coloração dessa lesão? Qual é a dimensão? E como ela tem evoluído nas últimas horas ou desde o momento do acidente? Outro aspecto que também é muito importante, e isso deve ser sempre levado em consideração nas discussões que nós temos tido dos casos no grupo, ele tem muito importante a mensuração dessa lesão. então sempre que solicitar foto, solicita uma foto da lesão e também solicita que o profissional se possível coloque nos maiores diâmetros algum ponto ou alguma imagem, algum objeto que nós tenhamos como referencial para dimensionar o tamanho da lesão. O loxocelismo ele apresenta basicamente duas formas clínicas, a forma cutânea e a forma cutânea hemolítica. Obviamente que a forma cutânea hemolítica é uma forma mais grave, ela é uma forma mais rara e nós vamos discutir ela também um pouco mais para frente. Num primeiro momento, as lesões por loxocelismo são incaracterísticas. Se o paciente não presencia o momento da picada, em média ele leva de 8 a 12 horas para começar a apresentar algum tipo de sintoma. E geralmente os primeiros sintomas, os sinais, são uma hiperemia localizada associada a um quadro de dor. Então isso torna o diagnóstico numa fase inicial muito difícil. Se essa paciente, por exemplo, foi picada por uma aranha, se ela chegasse no pronto atendimento sem a aranha, que ela nos trouxe a aranha, seria quase impossível de dizer que isso era um loxocelismo. Então, aqueles dados iniciais são muito importantes para nós entendermos qual foi a circunstância, principalmente aqui na nossa região, em que a epidemiologia é muito positiva, o paciente foi trocar de roupa, o paciente foi se vestir, o paciente pegou uma toalha e tomou banho e na hora que estava se secando aconteceu o acidente. Então, a circunstância é fundamental no diagnóstico. A lesão cutânea apresenta algumas características. Então, passando daquela fase inicial em que ela é encaracterística, quando ela se torna característica, ela tem algumas características intrínsecas. Ela apresenta uma base eritematosa, geralmente há uma induração local. Num primeiro momento, essa área é uma área pálida, que chama-se de área pálida de isquemia, representando que ali está tendo o processo de uma vasculite local. Ela evolui na sequência para uma área violácea, que isso já representa um quadro de uma trombose localizada, com bolhas hemorrágicas, que isso já significa que há um sofrimento da epiderme. E, numa fase mais tardia, ela evolui para uma necrose e uma ulceração. E, geralmente, a dor é uma dor em queimação de forte intensidade e os pacientes relatam como se tivesse uma ponta de um cigarro, como se tivesse pegando fogo no local da lesão. Então, aqui, só para demonstrar algumas lesões bem características na face interna da coxa, no terço distal, só demonstrando, então, de uma maneira mais objetiva, o paciente apresenta uma área isquêmica, associada a uma área de hiperemia e associada a uma área de uma hiperemia em tons mais róseos ao redor. Então, aqui, só para demonstrar, e, provavelmente, aqui em vermelho, o ponto onde foi a inoculação. Aqui, uma paciente que sofreu um acidente loxocélico, que nós vamos ver de forma cutânea grave, em que ela apresenta uma área pálida de isquemia, com uma placa marmória, e apresenta um espalhamento gravitacional do veneno. À medida que o paciente fica em posição ortostática, ou dependendo da posição em que o paciente fica, há um espalhamento desse veneno no subcutâneo, e isso faz com que haja um maior efeito do veneno, e faz com que haja uma concentração maior da lesão numa parte mais superior, ou apical, e numa parte inferior haja uma área pálida, porém com menos intensidade que na parte superior. Então, aqui só para demonstrar, o paciente então com uma área central, uma área pálida, e uma área de hiperemia bem extensa, que isso não faz parte do estadiamento. Outra lesão, também na face interna da coxa, o paciente foi trocar de roupa e a aranha estava dentro da calça, quando a aranha foi comprimida contra o corpo da vítima, acabou causando o acidente e também demonstrando uma área mais central em que há provável inoculação do veneno, uma área com sofrimento de pele não tão evidente, uma área de hiperemia mais intensa e uma área ao redor como se fosse uma lesão em álbum. Na nossa prática diária, nós temos observado que a alteração do estado geral desses pacientes está associada com o exantema morbiliforme generalizado em 40% dos casos. Pode haver exantema localizado, sim. Cefaleia em 30% dos casos, mialgia em 28% dos casos, tontura, uma sensação de inapetência em 21% dos casos, febre nas primeiras 24 horas ou febrícula nas 48 e 72 horas em até 14% dos casos, uma linfangite em 12% dos casos e 33% dos pacientes não têm apresentado alterações clínicas. Então, aqui é só para demonstrar o exantema morbiliforme em que o paciente apresenta máculas, pápulas de tamanhos variáveis, eritematosas, confluentes, com contornos irregulares e permeados por pele normal. E o paciente apresenta, então, aquela lesão típica do loxocelismo com uma placa uma área eritematosa, com uma área pálida de isquemia, com uma placa marmória e o paciente apresenta na região do abdômen um exantema morbiliforme. Outro exemplo de paciente com uma lesão pequena na região do ombro e a paciente apresenta um exantema na região anterior do tórax. Outro exemplo, uma paciente com um acidente na região do terço proximal na face posterior da coxa em que ela apresenta também um exantema morbiliforme que são características do loxocelismo. A linfangite está associada a, basicamente, o efeito do veneno. Não é uma linfangite infecciosa num primeiro momento, mas sim reacional à toxicidade do veneno e ela pode ser, ela pode se apresentar em diversas topografias e ela pode se apresentar de diversas maneiras. Então, aqui um paciente teve um acidente loxocélico na mão e o paciente apresenta uma linfangite sentido proximal para a região do ombro, da axila. Paciente com uma picada na fossa ilíaca apresentando também uma linfangite na parede anterior do abdômen. Outro paciente com uma picada na face interna da coxa no terço proximal perto da região do períneo, região inguinal, também com uma linfangite ascendente para a região inguinal. Outro caso de paciente também atendido por nós há poucos dias com uma linfangite característica. então o loxocelismo na forma cutânea ele se apresenta com essas lesões basicamente dermonecróticas e na forma cutânea hemolítica além do comprometimento cutâneo ele apresenta uma alteração do estado geral e essas alterações do estado geral obviamente levam a alterações clínicas e laboratoriais evidenciando uma hemólise intravascular. Nos casos graves evoluem para uma insuficiência renal e o paciente numa fase bem avançada acaba indo a óbito. Então aqui só para demonstrar também um paciente que tinha um agente acabou desenvolvendo uma forma hemolítica mas a lesão nem sempre é proporcional à gravidade do quadro clínico. Então o paciente ele pode ter uma forma leve de loxocelismo e de uma forma leve uma forma cutânea leve e ele ter uma forma cutânea hemolítica. As alterações laboratoriais esperadas são na forma cutânea uma leucocitose com neutrofilia isso é normal e na forma cutânea hemolítica o paciente tem uma hemólise ele apresenta uma queda de hemoglobina ele apresenta uma queda do hematócrito ele tem um aumento de reticulócitos para compensar essa anemia ele tem uma hiperbilirubinemia indireta e numa fase mais avançada ele tem aumento das escórias nitrogenadas um aumento da ureia um aumento da creatinina e uma alteração hidroeletrolítica. Basicamente quando nós vamos fazer o diagnóstico de um paciente nós temos que ter em mente existe o grau de classificação e probabilidade de picada então de maneira grosseira a classificação é descartado suspeito provável e confirmado sendo descartado uma lesão cutânea em característica com uma circunstância não sugestiva desse dente loxocélico e ausência de aranha o caso suspeito é aquele paciente em que não houve tempo suficiente para a lesão se tornar característica porém a história é compatível a epidemiologia positiva por exemplo aqui na nossa região que nós temos a maior incidência do mundo maior quantidade de casos atendidos e a circunstância é compatível o provável é aquela lesão cutânea com presença de sinais e sintomas com rush cutâneo exantema cefaleia sintomas sistêmicos e o caso confirmado é aquele paciente em que ele trouxe aranha e ele apresenta uma lesão cutânea associada a literatura americana traz que o diagnóstico ele é putativo presuntivo provável e documentado basicamente é esses essa classificação ela é puramente retrospectiva então na prática diária ela tem muito pouca aplicabilidade obviamente que ela serve para estudos clínicos obviamente que ela serve para uma um correto uma correta identificação porém a prática clínica a vivência desses casos ela se sobrepõe num primeiro momento a essa classificação então quanto às apresentações clínicas a forma cutânea ela se apresenta de forma leve moderada e grave isso é o estadiamento conforme o protocolo do Ministério da Saúde então a forma leve ela se apresenta como um ponto de necrose ou uma lesão incaracterística com aranha identificada o paciente não apresenta alteração sistêmica e ele não apresenta alterações laboratoriais e eu vou demonstrar alguns exemplos aqui então paciente picado com basicamente quatro horas de evolução paciente trouxe aranha ele presenciou o momento da picada e ele apresenta uma lesão incaracterística se esse paciente não tivesse trazido aranha era muito improvável que nós pudéssemos associar isso a um loxocelismo nessas primeiras horas outro exemplo paciente com duas horas de evolução na face externa da coxa também uma picada por loxocelismo paciente simplesmente apresenta uma hiperemia está assintomática não apresenta dor local não apresenta absolutamente nada outro caso paciente com 90 minutos de evolução mesma coisa isso aqui é na face posterior do braço no terço proximal o paciente foi se vestir e acabou tendo um acidente também só uma hiperemia e a paciente é assintomática outro caso paciente com 40 minutos de evolução também foi se vestir e acabou tendo um acidente na região da virilha na região inguinal também simplesmente uma hiperemia localizada outro caso paciente com 60 minutos de evolução também apresentando um quadro inespecífico simplesmente quando relatam eles relatam um quadro de dor nessas primeiras horas uma dor localizada muitas vezes não apresenta um padrão de queimação nesses primeiros minutos nessas primeiras horas e ela se torna uma dor mais importante a partir de 8 a 12 horas de evolução mesma coisa outra paciente que trouxe aranha foi picada na face anterior no terço médio do braço e também só apresenta se vocês observarem ela tem um discreto edema endurado e uma hiperemia muito leve associada outro caso paciente com também trouxe aranha num primeiro momento se nós olharmos essa lesão ela é uma lesão leve porém se nós observarmos com maior detalhamento já é possível visualizar que tem um halo isquêmico essa paciente num primeiro momento foi estadiado como um caso leve e nós observarmos a lesão com maior detalhamento nós vamos ver que o estadiamento dela nessa primeira fase está incorreto está incorreto outro paciente praticamente assintomático simplesmente uma hiperemia com 6 horas de evolução bem inespecífica também nos trouxe aranha outro caso paciente durante a noite foi picado pela aranha e também não apresenta basicamente nenhuma lesão tem uma lesão muito discreta que não dá para associar que seja isso e também trouxe aranha então apenas uma parcela dos envenenamentos evolui para dermonecrose apenas 12% dos pacientes trazem aranha nós temos observado aqui no nosso centro que a quantidade de pacientes que tem trazido aranha subiu muito nesses últimos anos e isso está associado na minha opinião principalmente ao fato de que os pacientes hoje eles têm maior acesso às informações então e também facilidade de fotografar isso então muitos pacientes acabam às vezes não trazendo aranha mas trazem a foto da aranha e com isso facilita a nossa identificação e uma pequena parcela dos pacientes eles visualizam aranha no momento da picada o que torna o diagnóstico muito difícil e 68% dos diagnósticos eles são presuntivos então a partir do momento em que a história clínica é compatível a circunstância é compatível a gente pode de certa maneira afirmar que o diagnóstico é um diagnóstico provável um diagnóstico confirmado então aqui outro exemplo de um loxo socialismo cutâneo leve para demonstrar que a paciente com 12 horas de evolução na região torácica anterior próxima ao terço inferior da região cervical o paciente apresentava uma hiperemia localizada trouxe aranha e com 48 horas a paciente após um tratamento adequado a lesão praticamente recrudeceu então na forma cutânea leve o tratamento é sintomático com corticoides nos adultos conforme o protocolo do Ministério da Saúde é recomendado o uso de predinizona 40 miligramas 3 a 5 dias e a nossa recomendação também aqui no centro em crianças de meio a 1 miligrama com dose máxima de 40 miligramas por dia além disso obviamente analgesia uso de antihistamínicos compressas frias observar a evolução da lesão cutânea por 48 a 72 horas nós sempre recomendamos acompanhar todos os casos de loxo socialismo por 48 horas é o período mínimo que nós recomendamos acompanhar obviamente que o paciente pode ir para casa obviamente que o paciente pode ser acompanhado de maneira ambulatorial são orientados ao paciente os sinais de alerta e num segundo momento ele retorna para uma avaliação ou se ele apresentar uma alteração do quadro clínico ele retorna para atendimento médico imediatamente com relação a forma cutânea moderada o paciente apresenta uma lesão alvo com isquemia uma placa marmória ou até mesmo uma necrose numa fase mais tardia a lesão ela é menor do que 3 centímetros conforme o estadiamento preconizado pelo Ministério da Saúde isso não é isso não é consenso na literatura médica em outros países eles não utilizam esse critério mas esse protocolo foi feito há anos atrás ele está sendo discutido de várias maneiras e foi uma forma encontrada pelas equipes na época para definir a conduta terapêutica e o uso da soroterapia a forma moderada o paciente pode apresentar alterações sistêmicas ou não apresentar e o paciente não tem sinais de hemólise lembrar sempre que a extensão do eritema não é significativa para avaliar a gravidade da lesão não é porque o paciente tem um eritema se estendendo pelo abdômen inteiro numa picada por exemplo periumbilical que o paciente é considerado um caso moderado ou um caso grave então aqui uma paciente que teve uma picada na região glútea apresentando aqui a característica uma área pálida de isquemia com uma área mais central que provavelmente foi o ponto de inoculação a paciente apresenta um eritema ao redor uma lesão bem típica de loxocelismo outra lesão numa fase mais tardia em que o paciente já apresenta uma dermonecrose estabelecida muito provavelmente nesse ponto seja o local da inoculação o paciente já não apresenta uma área de hiperemia reacional demonstrando que a lesão é uma lesão já bem avançada uma paciente também associada com um exantema morbiliforme se forem observar aqui na região torácica e no terço proximal do braço e a paciente apresenta uma lesão com uma área pálida de isquemia e é essa área que nos interessa e é essa área que deve ter menos do que 3 centímetros para definir como no seu maior diâmetro para definir o estadiamento clínico do paciente uma paciente na face posterior da coxa no terço na próxima região poplite em que a paciente apresenta também uma área de hiperemia com uma área pálida de isquemia com uma pequena placa marmória localizada e um pequeno espalhamento gravitacional do veneno outro caso uma paciente também com poucas horas de evolução uma paciente com 16 18 horas de evolução em que ela apresenta uma área uma área pálida bem tênue na foto uma área mais central que provavelmente seja o local da inoculação maior concentração de veneno em que nós observarmos a paciente apresenta uma área pálida menor do que 3 centímetros no protocolo do ministério essa paciente é considerada uma paciente cutânea moderada outra paciente em que apresenta uma linfangite que está presente em 10 15% dos casos exclusivamente por efeito do veneno e a paciente apresenta uma lesão uma dermonecrose na face posterior já apresenta mais dias de evolução então um loxocilismo mais avançado outro caso de paciente que apresenta nos trouxe aranha o paciente apresenta um ponto de dermonecrose e ele tem um exantema morbiliforme se esse paciente ele apresentasse simplesmente essa lesão dermonecrótica muito provavelmente numa primeira fase esse caso entraria como um caso para observação e na sequência associado ao exantema as características clínicas nós poderíamos de certa maneira confirmar o diagnóstico uma paciente também com uma picada na região da mama também foi trocar de roupa e a aranha estava dentro da roupa e acabou picando a região mamária e a paciente apresenta um halo de hiperemia com uma área esquêmica uma área esquêmica com espalhamento gravitacional também bem típica de loxocilismo outro caso de paciente também apresentando um exantema o paciente com uma picada na face posterior da panturrilha e numa fase inicial e o paciente apresenta um pequeno sofrimento de pele muito provavelmente que o tratamento clínico vá recrudecer isso então o tratamento recomendado também é corticoterapia por 5 dias analgesia o uso de antihistamínicos sempre a recomendação e isso não deve ter dúvida por parte dos profissionais é que se realize com pressas frias na lesão jamais fazer compressas quentes e deve-se observar a lesão sempre o paciente mesmo que ele seja um loxocilismo cutâneo moderado ele deve ser observada essa lesão por até 48 horas porque essa lesão ela pode progredir por um loxocilismo cutâneo grave e pode necessitar de soroterapia felizmente as formas graves elas representam apenas 4,5% dos casos na nossa casuística aqui do centro a lesão também é uma lesão em alvo com isquemia placa marmória apresenta necrose a única diferença em relação ao loxocilismo cutâneo moderado é que ela apresenta uma área pálida de isquemia maior do que 3 centímetros também pode evoluir por uma dermonecrose extensa e profunda está associada com um quadro de dor intensa em queimação a evolução geralmente é arrastada então essas lesões elas não cicatrizam de maneira rápida o paciente pode evoluir com uma lesão pequena meses para cicatrizar pode ser necessário debridamento pode ser necessário enxertia de pele e casos mais extremos podem sim evoluir para situações extremas como amputação de membro quadros infecciosos associados e nós observamos na prática clínica que regiões que apresentam um maior tecido subcutâneo ou seja uma maior camada de hipoderme estão associados com maior gravidade então picadas em mama picadas na face interna do braço picadas na coxa picadas no abdômen picadas na região glútea elas são muito mais graves do que picadas nas extremidades o paciente ele pode apresentar alteração sistêmica e obviamente que na forma cutânea grave o paciente ele não apresenta sinais de hemólise e também a extensão do eritema não é significativa para avaliar a gravidade da lesão porque muitos profissionais se assustam com a área de hiperemia e usam a área de hiperemia para estadiar o paciente não o que nos interessa é a área pálida central a placa marmória então aqui um paciente com 24 horas de evolução muito provavelmente a picada foi nesse ponto até pelo aspecto da lesão teve um espalhamento gravitacional do veneno e ao longo de 24 48 horas o paciente evoluiu dessa maneira com um sofrimento maior no local da inoculação e ele evoluiu com um sofrimento de pele e houve uma intensificação da área de hiperemia isso é bem típico do loco socialismo num primeiro momento o paciente apresenta uma hiperemia bem tenue e na sequência ele acaba evoluindo para uma área de hiperemia maior um eritema outro caso de uma paciente que chegou com 3 dias de evolução na face externa da coxa se vocês olharem com detalhes a paciente ela apresenta um eritema endurado ao redor da lesão e ela apresenta uma área pálida bem extensa demonstrando obviamente que essa lesão tem mais do que 3 centímetros no seu maior diâmetro e tem um sofrimento de pele bem característico de uma fase mais de mais de 48 72 horas estou aqui só para demonstrar com maior detalhamento a área pálida e essa paciente acabou evoluindo com uma dermonecrose até pelo tempo de evolução ela chegou de uma maneira muito tardia para acompanhamento e ela acabou evoluindo com uma com uma lesão necrótica e com uma úlcera que foi debridada na semana retrasada e vai ser avaliada a possibilidade da realização de uma enxertia ou de curativos especiais outro caso de uma paciente que foi picada na face anterior da coxa no terço proximal também em circunstância bem sugestiva a paciente relata que no momento que foi se vestir sentiu alguma coisa na calça e acabou evoluindo com essa lesão também mesma coisa um espalhamento gravitacional uma lesão com um maior no seu maior diâmetro maior que 3 centímetros uma placa marmória localizada uma área em que provavelmente foi o ponto de inoculação com maior concentração de veneno tanto que tem já uma uma dermonecrose estabelecida é a mesma lesão outro caso de um paciente que também já nos procurou de uma maneira mais tardia em que ele apresenta simplesmente a lesão também no terço proximal da coxa outra paciente com lesão na face posterior da coxa com um halo de hiperemia com toda certeza uma lesão maior do que 3 centímetros simplesmente devido a vivência que nós temos só de olhar a gente já sabe estimar o tamanho da lesão então o tratamento nos adultos é com predinizona mesma coisa dos demais só que o tratamento deve se estender por 7 dias analgesia nós sempre recomendamos o uso de antihistamínicos por conta das reações sistêmicas o uso de compressas frias e é recomendado o uso de soro antiveneno 5 ampolas de soro antiloxocélico ou de soro antiaracnídico lembrar que no momento nós não temos disponível na rede soro antiloxocélico mas sim o soro antiaracnídico que tem a fração antiloxocélica e pode ser utilizado nesses casos a forma cutânea hemolítica que antigamente falavam cutânea visceral a literatura não tem mais recomendado a utilização dessas terminologias cutânea visceral cutânea sistêmica mas sim cutânea hemolítico o paciente apresenta ele pode ter a lesão cutânea ou não pode ter um quadro de dor associado ou não ele pode ter sintomas sistêmicos ou não então isso é muito difícil porque não é um preditor o paciente ter uma forma cutânea grave para ele evoluir para uma forma cutânea hemolítica e o paciente ele vai apresentar nos exames uma anemia aguda um aumento do reticulócitos um aumento da bilirrubina indireta uma diminuição de aptoglobina uma equiterícia e uma hemoglobinúria evidente então aqui um caso de um paciente que nós atendemos ano passado em que o paciente apresentou apresentava uma lesão mínima se nós fôssemos estadiar simplesmente pelo fato esquecendo que ele tinha outros sintomas simplesmente esse paciente iria ser enquadrado como o oxocelismo cutâneo leve se nós formos levar ao pé da letra ele é um oxocelismo cutâneo moderado porém ele apresentava uma forma de hemólise alterações laboratoriais e foi optado pela realização da soroterapia nesses pacientes lembrar que o protocolo do ministério da saúde ele recomenda que o diagnóstico da forma cutânea hemolítica deve ser realizado soroterapia a qualquer tempo então pelo menos até o momento nós não temos nenhuma evidência nós não temos absolutamente nada que diga que fazer a soroterapia numa fase mais tardia está contraindicado então no momento o protocolo recomenda que se faça soroterapia mesmo que você diagnostique que esse paciente tenha a forma hemolítica com 5 dias de evolução 10 dias de evolução é recomendado que se faça a soroterapia então aqui só para demonstrar o protocolo o fluxograma estabelecido pelo ministério da saúde com todos os aspectos inerentes obviamente é o que foi apresentado e lembrar sempre que o loxoscelismo eu gosto muito dessa documentação fotográfica nós temos várias aqui no nosso centro ela apresenta uma história natural ela apresenta uma sequência então jamais nós podemos negligenciar uma situação jamais nós podemos supor que é um loxoscelismo sem que ele apresente as características intrínsecas àquele momento do diagnóstico obviamente que existem duas circunstâncias que devem ser vistas que se referem à forma edematosa que é a forma edematosa em face e genitália o paciente geralmente tem essa ocorrência de acidente durante o sono o paciente está dormindo e ele acaba sendo vítima de um acidente porque a aranha está na cama está no travesseiro e o paciente comprime durante o sono a face contra a aranha e ela acaba causando o acidente o protocolo do ministério não preconiza na próxima edição nas próximas atualizações nós vamos incluir isso como deve-se proceder o estadiamento desses pacientes a recomendação que nós damos aqui no nosso centro é que na dúvida deve-se sempre pecar por excesso então o paciente devido a essa dobra que ele faz na pálpebra é muito difícil você estadiar ele de maneira correta porque ele pode ter uma área pálida de isquemia na região do supercílio então você acaba não conseguindo estadiar ele e acaba correndo o risco dele evoluir para uma dermonecrose em face que muitas vezes não tem maneiras seguras de reconstrução e o paciente pode ficar com uma sequela estética muito evidente então paciente com muitos pacientes desses acreditam que tenham sido traumatizados durante o sono que levaram um soco do marido ou que deram o marido a esposa deu um soco ou que bateram durante a noite mas na verdade o paciente foi vítima de um acidente loxocélico e obviamente que é um quebra-cabeça você paciente tem exantema paciente tem cefaleia tem febrícula apresenta esse edema periorbitário ele apresenta uma pequena lesão tudo isso são sugestivos de loxocelismo e uma outra situação que é muito rara é dupla picada por loxocélis o protocolo também não recomenda um estadiamento diferenciado para esses casos mas nós na nossa conduta na nossa prática diária nós fazemos o estadiamento da seguinte maneira nós fazemos o somatório entre a área pálida de isquemia no maior diâmetro de uma lesão e a área pálida de isquemia na outra lesão nós somamos ela e com isso nós fazemos o estadiamento como se fosse uma lesão nós temos casos aqui no centro extremamente raros de tripla picada mas é muito raro nos últimos dois três anos a gente deve ter tido um ou dois casos de tripla picada casos de dupla picada na nossa incidência aqui no estado e no nosso centro que é a maior quantidade de acidentes do mundo nós temos uma uma frequência de 10 15 acidentes por dupla picada ao ano no máximo então no nosso centro nós observamos que a maior frequência é no sexo feminino numa faixa etária ativa da população 85% dos casos a maior sazonalidade começa a acontecer agora a partir de setembro e começa a esquentar e as aranhas que estão no ambiente elas começam a ir para dentro das casas 56% dos acidentes são em circunstâncias da pessoa vestindo roupa e 29% quando as pessoas estão dormindo durante o sono durante a noite porque a aranha também tem um hábito noturno e o local da picada em 68% dos casos é coxa tronco braço e uma pequena parcela em face então diante do que foi exposto nós partimos para a segunda parte da aula que é uma parte mais rápida em que vocês baseados num modelo hipotético dedutivo baseado num modelo comparativo do que eu apresentei vocês vão saber de maneira bem objetiva e bem clara dizer isso é um loxosilismo isso não é um loxosilismo então o diagnóstico diferencial do loxosilismo na nossa realidade aqui 70% 80% dos casos são descartados baseando-se em critérios exclusivamente técnicos geralmente picadas de outros insetos infecção de pele tanto bacteriana quanto viral outras dermatites dermatite de contato urticária tudo isso são casos confundidos com o loxosilismo num primeiro momento o diagnóstico diferencial do loxosilismo incluem uma série de doenças uma série de situações clínicas que se estendem por mais de 40 mais de 40 possíveis diagnósticos desde síndrome de Steven Johnson epidermólise tóxica picadas de outros insetos doenças reumatológicas gonorreia sistêmica infecções por herpes vasculites insuficiência venosa insuficiência arterial tudo faz parte do escopo por isso é fundamental que o médico saiba o que é um loxosilismo o profissional que está atendendo saiba o que é um loxosilismo para ele poder se atentar de maneira objetiva na história clínica na amnese no exame físico com métodos propedeuticos para ele saber excluir então vejam aqui paciente também um quadro infeccioso no terço proximal da coxa com uma suposta lesão loxosilis você basta olhar a lesão para saber que isso não é um loxosilismo não tem placa marmória a história não é compatível a lesão ela começou de uma maneira com uma hiperemia evoluiu por uma pússula e tem uma crosta localizada não é outra lesão que nos telefonaram também com uma suspeita de loxosilismo uma lesão no segundo pododáctilo demonstrando um quadro infeccioso o paciente apresenta uma lesão com sinais evidentes de infecção não tem absolutamente nenhum critério o paciente amanheceu com essa lesão provavelmente teve um trauma alguma coisa acabou evoluindo com uma infecção nisso abre-se o diagnóstico diferencial de pé diabético de outras lesões vasculares mesma coisa paciente com trauma no membro também evoluiu com essa lesão veio de certa maneira com uma suspeita de um loxosilismo paciente com uma lesão pré-tibial supostamente pós um trauma ou pós picada de algum inseto evoluiu com uma crosta e veio com essa suposta suspeita de um loxosilismo paciente com uma picada de outro inseto na região do dorso próximo à região axilar paciente também sem critério diagnóstico nenhum critério clínico diante de uma lesão como essa eu vou na sequência vou fazer um breve resumo sempre que chegar uma lesão em característica num primeiro momento esse paciente deve ser observado orientar o paciente ou algum familiar que observe a lesão e que se possível esse paciente ele retorne em 12 24 horas para uma nova reavaliação médica para nós termos a segurança de excluir o loxosilismo paciente também com um quadro infeccioso no pé suspeita de loxosilismo não tem absolutamente nada a ver paciente com uma lesão no dedo pós infecciosa evoluiu também com uma linfangite mas uma linfangite infecciosa também excluído o loxosilismo paciente com uma lesão cutânea em face não tem nenhum critério clínico não tem edema não tem absolutamente nada também excluído o loxosilismo paciente com uma lesão na face posterior também em característica com 48 horas de evolução excluído o loxosilismo paciente com uma picada de inseto na face interna da coxa mesma coisa paciente com poucas horas de evolução observar essa lesão por 48 horas paciente simplesmente com uma hiperemia na região do abdômen supostamente uma picada algum agente alguma reação alérgica mesma coisa observar por 48 horas excluído o loxosilismo paciente evoluiu fez uma celulite evoluiu com secreção purulenta isso aconteceu em 24 horas 48 horas não é compatível com loxosilismo está excluído mesma coisa outro caso uma criança com infecção cutânea também excluído o loxosilismo paciente com uma lesão na face interna do pé próximo à região plantar próximo ao dorso mesma coisa paciente com 72 horas de evolução está excluído o loxosilismo e lembrar que criança faz edema muito mais importante do que em adultos por causa da frouxidão do tecido subcutâneo outro caso paciente picado também daí você olha a lesão longe nossa ela é até compatível daí você olha a lesão de perto não tem absolutamente nada a ver então por isso é importante no momento em que pedirmos as fotos a menoscuração da lesão uma foto mais longe para que a gente tenha uma noção da topografia dessa lesão e múltiplas fotos próximas para que a gente consiga evidenciar melhor a lesão outro caso infeccioso em que o paciente apresenta uma lesão no segundo pododáctilo também paciente com 24 horas de evolução e o relato de que isso é um loxosilismo não tem critério confirmatório paciente com um faceito necrotizante também faz parte do diagnóstico diferencial paciente com herpes simples faz parte do diagnóstico diferencial vasculite também mas o paciente apresenta sinais e sintomas sistêmicos também paciente com o quadro de Steven Johnson também faz parte do diagnóstico diferencial a clínica é soberana nesses casos úlcera venosa úlcera arterial então Vetter em 2002 ele concluiu que tem sido mal diagnosticado como picada de aranha marrom infecções bacterianas virais picadas de outros artrópodos pioderma gangrenoso e outros e que deve se dar maior importância a outras possíveis causas de feridas necróticas principalmente aqui na nossa região talvez em outras regiões do Brasil as pessoas elas estejam mais habituadas a pensar a pensarem em outros possíveis diagnósticos mas aqui na nossa região tudo que é dermonecrose até que se prove o contrário os profissionais acham que é loxoscelismo então de uma maneira bem resumida e entrando na parte final o que que fica de lição e qual é o nosso protocolo aqui as lesões elas se dividem em dois tipos lesões precoces e lesões tardias o que que nós podemos dizer que são lesões precoces são lesões até 48 horas acima de 48 horas 72 horas na nossa concepção já são lesões mais tardias isso já muda o tratamento isso já muda a nossa conduta inicial nós temos as lesões típicas que são as lesões típicas de loxoscelismo que nós vimos na primeira parte da aula e nós temos as lesões atípicas então se nós tivermos uma lesão precoce e ela é uma lesão atípica a nossa recomendação tem como firmar qual é o diagnóstico o suposto diagnóstico nesse primeiro momento tem então está excluído o loxoscelismo ela é uma lesão precoce atípica e nós não temos como excluir o loxoscelismo ela é uma picada de um inseto é simplesmente uma área de hiperemia nós recomendamos acompanhar esse caso por 48 horas nossos estagiários nossos médicos eles estão acostumados a orientar observar aquela lesão de 12 em 12 horas por 48 horas inclusive orientar o paciente de que se tiver algum sinal de alarme alguma coisa ele procure o serviço médico e esse paciente evoluiu em 24 horas a lesão se tornou característica de um quadro infeccioso a lesão desapareceu ótimo caso encerrado esse paciente ele evoluiu numa lesão atípica para uma lesão típica opa então isso possivelmente a circunstância é compatível a gente faz uma análise retrospectiva e firma o diagnóstico então uma lesão atípica evidente está descartado o loxoscelismo uma lesão atípica precoce a gente acompanha por 48 horas uma lesão atípica tardia está descartado o loxoscelismo passou 48 horas 24 horas firmou o diagnóstico não é está descartado o loxoscelismo uma lesão típica evidente loxoscelismo o que nós fazemos estadiamos feito o estadiamento nós vamos acompanhar essa lesão por 48 horas lembrando que o estadiamento o paciente ele pode ser um leve ele pode se tornar um quadro grave e uma lesão típica tardia de loxoscelismo deve ser acompanhada desde uma fase inicial então é muito difícil nós dizermos que é uma dermonecrose associada ao loxoscelismo se nós não tivermos avaliado as primeiras 24 48 horas e esse é o maior cuidado que os profissionais devem ter que eles atribuem uma dermonecrose com 20 dias de evolução como se fosse um loxoscelismo então isso é muito difícil até por conta que nós não temos os critérios diagnósticos quais são as perspectivas futuras o imunodiagnóstico um diagnóstico precoce para a instauração das medidas terapêuticas e nós temos que fazer um acompanhamento adequado com uma indicação adequada de soroterapia quando necessária e nós temos que fazer um acompanhamento do intervalo de tempo entre a picada e a realização da soroterapia então só para concluir se não fosse pela grande variabilidade entre os indivíduos a medicina poderia muito bem ser uma ciência não uma arte é uma frase célebre de William Osler que é considerado o pai da medicina moderna agradeço a oportunidade agradeço a Ana Carolina agradeço novamente ao Camilo e parabenizo ele pelo filho agradeço também a oportunidade de apresentar a nossa casuística a nossa equipe do centro aqui de Curitiba pelo trabalho que vem sendo desenvolvido desde a década de 80 principalmente nesse tema relacionado ao loxocelis muito obrigada Daniel foi perfeito foi muito esclarecedor você vai conseguir me escutar direitinho? estou escutando sim beleza então a gente tem umas perguntas aqui para fazer a Daniela perguntou baseado no início da lesão acredito que na forma cutânea do acidente a corticoterapia ela está indicada até quantos dias do início dessa lesão e se há benefício para fazer o tratamento tardio geralmente o nosso limite de indicação da corticoterapia são nas primeiras 48 72 horas principalmente para diminuir a resposta sistêmica do paciente e a resposta local mas muitos casos a gente observa que os profissionais ou pacientes já vem tomando já vem fazendo uso de predinizona ou outros tipos de corticoide a gente acaba mantendo então a nossa recomendação é sempre que tome faça uso da corticoterapia por pelo menos 7 dias nesses casos das formas cutâneas mais graves forma cutânea grave leve 3 a 5 dias forma moderada 5 dias e se tratar de forma hemolítica tratamento como você bem disse a qualquer tempo soroterapia a qualquer momento isso mesmo e nesses pacientes também daí obviamente você faz o estadiamento da lesão e também mantém a corticoterapia porque alguns estudos mostram que o corticoide ele estabiliza ele estabiliza a membrana da hemácia então muitos estudos sugerem de maneira empírica que o corticoide ele também diminua a forma hemolítica do loxocelismo isso é controverso infelizmente ou felizmente nós não temos uma experiência muito grande com forma hemolítica até por conta que na nossa realidade a loxocelis intermédia é a que mais é mais prevalente então isso dificulta a nossa vivência com os casos de forma cutenemolítica Perfeito Mais cedo você falou também na hora que estava falando do estadiamento que hoje em dia a gente então utiliza o tamanho da lesão e a gente tem como base o tamanho de 3 centímetros que é o critério do Ministério da Saúde atual você acha que tem uma tendência para isso mudar deixar de estadiar baseado no tamanho da lesão Acredito que não eu acho que a nossa realidade já está bem estabelecida grande parte da construção do protocolo foi estabelecido por nós aqui do nosso centro pela doutora Marlene Entres que é a referência mundial em loxocelismo a vivência clínica dela é a maior vivência clínica em loxocelismo apesar de nos graus de evidência em medicina a experiência clínica ela ser o menor nível de evidência mas não existe nenhum estudo clínico que tenha quantidade de casos tratados por nós quantidade semelhante existe sim uma controvérsia em que momento deve ser feita a soroterapia se ela tem benefício em ser feita sim ou não qual é a capacidade desse soro em evitar a dermonecrose mas eu acredito que dificilmente vai ser mudado o protocolo do Ministério da Saúde até por conta que os outros acidentes por animais peçonhentos também são estratificados em leve moderado e grave eu acho que é uma maneira muito didática talvez o que mude seja o tempo ou não de realização da soroterapia nós temos que avançar nesse sentido da eficácia do soro nesses casos até que momento é eficaz nesses pacientes e nós temos que avançar em quais as outras medidas terapêuticas que nós podemos implementar no nosso protocolo para melhorar e acredito sim que nós vamos ter que colocar a forma edematosa como uma situação especial dupla picada vai ter que constar no protocolo como que os profissionais quando se depararem com isso devem abordar essa lesão então eu acho que esse esse limite de 3 centímetros ele é um limite clínico bem fácil aplicável ele é reprodutível é um método tranquilo de se estadiar beleza outra coisa que você tinha comentado quanto ao uso de compressas frias não contraindicando o uso de compressas quentes você poderia explicar pra gente sim como ele faz uma vasculite localizada alguns estudos falam e também a experiência clínica que o uso de compressas quentes elas fazem com que haja uma piora do efeito localizado dessa vasculite há um aumento da reação inflamatória local e faz com que haja uma maior hiperemia uma maior quantidade de polimorfo nucleares reação de complemento e consequentemente o paciente apresenta uma maior reação inflamatória e pelo próprio processo inflamatório ele amplia a área de isquemia então todos os casos nossos apesar de ser controverso é você vai fazer uma compressa fria vai causar mais vasoconstrição e isso não vai potencializar o paciente apresentar uma área isquêmica maior não a partir do momento que você faz compressa fria você diminui o processo inflamatório localizado o corticoide entra e ajuda nisso e consequentemente você diminui a chance dessa lesão progredir perfeito outra pergunta da Daniela é o seguinte a gente tem um acidente a gente sabe o horário da picada a partir de qual hora você deveria fazer a coleta dos exames para a gente identificar se há ou não uma síndrome necrótica desculpa uma síndrome hemolítica isso é muito controverso uma excelente pergunta da Daniela nós fazemos aqui nós recomendamos a realização do exame no momento do diagnóstico porém nós sabemos que a forma hemolítica ela geralmente evolui a partir de 24 36 horas então nós recomendamos sim fazer o exame em todos os casos de loxocelismo confirmado a recomendação do nosso centro é que se faça apesar da nossa incidência ser muito baixa de loxocelismo na forma hemolítica a nossa recomendação é que se faça pelo menos um hemograma reticulócitos infelizmente não tem em várias unidades e no SUS não tem em centros primários não tem disponível então isso dificulta só em centros secundários terciários e obviamente observar a clínica do paciente orientar os sinais de alarme paciente com hipterícia evoluiu com uma hemoglobinúria alteração urinária daí o importante é fazer novamente a professora a professora Lucinete está perguntando então na sua experiência qual que é o prazo máximo então para fazer um soro específico após o acidente na nossa na nossa experiência e conforme recomendação do protocolo do ministério da saúde é de 36 horas porém nós aqui toleramos o uso até 48 horas passou disso e a gente sabe que quanto mais tardio é realizado o estadiamento e a soroterapia menor o efeito do soro isso é um princípio de soroterapia isso também é motivo de ampla discussão mas nós toleramos até 48 horas passou disso nós não realizamos a soroterapia nosso tratamento daí passa a ser o manejo clínico desse paciente e o manejo da lesão perfeito o que eu achei muito interessante que a gente teve um caso aqui recente que aconteceu isso foi como que não está correlacionado a questão da forma cutânea com a hemolítica como você pode ter um caso leve cutâneo e esse paciente apresentar uma forma hemolítica grave com sangue enterícia com anemia e tudo mais é realmente interessante é isso é muito isso é muito interessante e isso deve ficar na cabeça na mente de todos que assistiram a aula nós não precisamos ter uma forma cutânea grave porque a gente sempre tem a falsa impressão na fisiopatologia de que a pessoa ela evolui de um leve daí ela passa a ser um moderado daí ela passou de uma forma cutânea moderada para uma forma cutânea grave daí ela vai virar uma forma hemolítica não nos casos que nós temos de forma hemolítica o pessoal aqui de Santa Catarina que também tem uma ampla experiência em loxocilismo o pessoal do Rio Grande do Sul não necessariamente o paciente precisa passar pelas etapas para ele chegar numa forma hemolítica então isso é fundamental então a suspeição diagnóstica também deve ser treinada nesse sentido de que opa a pessoa está com uma lesão cutânea leve ela tem um histórico um histórico de um loxocilismo ou de um suposto acidente será que não pode ser uma forma hemolítica então é muito importante e outra coisa que muitas vezes pode acontecer mas isso também carece de estudo é que podem acontecer formas hemolíticas subclínicas o paciente não chega a fazer uma hemólise substancial a ponto dele desenvolver uma ecterícia uma alteração laboratorial evidente ele tem bilirrubina indireta tocada ele tem uma discreta diminuição ele tem uma discreta diminuição de queda do hematócrito queda da hemoglobina então é muito complicado nós temos que avançar muito no estudo do loxocilismo professora Sonita perguntando se existe relato de loxocilismo em todos os estados do Brasil ou se fica mais restrito ao sul existem sim o grupo isso é a minha opinião particular o grupo permitiu nós vermos em regiões que não eram relatados casos de loxocilismo muitos casos ou pelo menos uma incidência maior de casos de loxocilismo em outras regiões nós discutimos há pouco tempo no grupo um caso na região norte há pouco tempo atrás nós tivemos um caso discutido na região nordeste a própria professora Lucineide nós tivemos um caso muito trágico de uma paciente que evoluiu de uma maneira muito desfavorável também então eu acredito sim que tem em outras regiões e esses acidentes estão se tornando cada vez mais evidentes à medida que a colonização vai avançando à medida que a população vai chegando nesses lugares próximo de caverna de mata de rio então nós estamos tendo uma maior quantidade de acidentes obviamente que no sul a quantidade de acidentes é astronômica é incomparável com qualquer outra região do Brasil elas migram outra coisa que eu acho muito interessante que você mostrou nos seus dados que apenas 20% dos pacientes eles chegam a visualizar as aranhas acredito que isso seja pela característica delas que é diferente das aranhas que a gente tem mais costumos de lidar pelo menos na região do sudeste que seria por exemplo do gênero foneutra helicosa e alatrodectos que elas praticamente não causam muita dor na hora da picada e elas também não são aquelas aranhas agressivas e que saltam igual o gênero foneutra por exemplo então por isso muitas vezes a picada é imperceptível e o paciente não percebe esse momento do acidente exatamente o paciente geralmente ele evolui se ele não viu a lesão ele não viu o momento da picada ele vai começar a manifestar ou suspeitar com 8 ou 12 horas então isso também faz parte da história clínica e a gente tem que considerar na avaliação inicial perfeito pessoal então acho que não vejo mais perguntas por aqui queria agradecer imensamente foi muito excelente sua palestra muito esclarecedora tá certo e muito obrigado por compartilhar então todo o conhecimento que vocês têm que ficam muito obrigado Ana agradeço novamente agradeço Camilo agradeço a participação de todos e quem precisar de alguma ajuda alguma coisa relacionado ao loco socialismo eu tô à disposição é o que precisar discutir no grupo eu acho que o conhecimento a nossa experiência coletiva ali se soma em muito nos diagnósticos e vão beneficiar os pacientes antigamente nós não tínhamos essa possibilidade de discutir casos com uma outra pessoa lá do outro lado do Brasil da mesma maneira que nós pegamos um acidente escorpiônico nós não temos uma vivência clínica igual a Ana o pessoal de Minas tem nós vamos pegar nós vamos discutir o caso com quem entende do assunto eu acho que essa globalização essa essa interação desses aplicativos permitem muito então quem precisar de algum auxílio alguma coisa me coloca à disposição para ajudar se eu não puder ajudar alguém aqui do nosso centro ajuda e vamos beneficiar os pacientes verdade verdade muito obrigada queria deixar aqui para finalizar pessoal duas observações então está aí na nossa tela para a gente como fazer o registro de presença pode usar o código na tela ou então entrar nesse site que está descrito em azul e a última observação que eu queria deixar é que o nosso próximo encontro está previsto para acontecer no dia 6 agora de outubro na primeira quarta-feira do mês e eu acho que ele é imperdível com a doutora Palmeira Cuco sobre o acidente escorpiônico então espero encontrá-los todos por aqui muito obrigada pela participação de todos e uma ótima semana com a doutora e uma ótima semana com a doutora e uma ótima semana